Fala pessoal, eu sou o JazzGhost E no vídeo de hoje pessoal, nós estamos de volta no nosso querido survival E aí Midas, beleza cara, beleza, beleza, beleza Pessoal, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à decoração do nosso novo bar na praia, o Cocobongo Mas antes disso pessoal, eu percebi que eu tô quase morrendo de fome E eu quase não tenho vaca aqui também Eu parei de reproduzir as maledetas por algum motivo Fico focado com outras coisas e esqueço disso aqui cara Vamos pegar isso aqui Isso, isso, beleza, vamos matar duas vacas que a gente reproduziu duas vacas Não, 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 vaquinha não Vem cá você Isso, beleza, cinco, cinco vacas, cinco carnes, perdão Ótimo, vamos deixar elas esquentando aqui E a gente vai aproveitar e vai depositar coisas que a gente não precisa E pegar coisas que a gente precisa para decoração Primeiramente pessoal, vocês vão perceber Que muita coisa que eu vou fazer aqui Quer ver, quer ver, quer ver É, tem a ver com poções Na decoração, opa, do bar A gente vai ter brew stand, vai ter caldeirão Mas isso é só pra decoração pessoal Aquilo lá não vai ser a nossa área de poções, tá? Não se preocupem Eu pretendo fazer futuramente uma casa só pra poções e tal Não sei como vai ser a construção Mas eu pretendo fazer algo específico Para a gente poder trabalhar poções Isso aqui que eu tô fazendo é mais de decoração mesmo Entende? Eu acho que vai combinar, vai ficar legal Vamos vir por aqui primeiro Bom, tá A gente já tem o caldeirão Vamos ver o que a gente vai pegar mais Pessoal, a gente precisa disso aqui Vamos pegar mais areia aqui, olha E vamos esquentar algumas areias Pode ser quatro areias, tá bom Vamos esquentar elas aqui Porque também vai fazer parte da decoração A gente vai fazer uma vara de pescar Porque a gente tem que pescar peixes Opa, aqui tá errado Um, dois, três, beleza Uma vara de pescar A gente vai precisar de um brew stand também Vamos depositar aqui a teia Brew stand, beleza Vamos fazer um brew stand aqui Ótimo Deposita de novo A gente pode depositar esse couro também, pessoal Eu não quero usar nada ainda De couro Vamos depositar aqui É É, 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 é Beleza Deixa eu ver o que mais a gente pode precisar Isso aqui, cara A gente vai fazer uma decoração aqui com isso aqui Precisamos de potes Eu queria até ter mais um pote, pessoal Eu preciso de mais um Mas eu não tenho argila o suficiente Vou pegar o cogumelo Pra fazer de decoração Ou essa folha Não, vou pegar o cogumelo mesmo Aqui está você, cogumelo Ah, beleza Deixa eu pensar, pessoal Ah, vamos fazer uma fornalha também Porque, né No quiosque a gente vai vender peixe Peixe frito Então tem que ter fornalha E uma trapdoor, pessoal Por último, trapdoor Pode ser que eu adicione alguma coisa futuramente Mas, por enquanto, está ótimo Vamos lá, pessoal Vamos decorar O cocobomb E depois A gente vai pra parte mais difícil Que eu não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, pessoal Que é ir atrás do aldeão Zumbi Pra gente poder A gente vai atrair ele O bom É que zumbi Ele persegue bem a gente, né Então é fácil A gente atrair ele Até aqui dentro Deixa eu comer a carne aqui Nós vamos atrair ele até aqui dentro Vamos prender ele Aí não vai ter perigo dele ser queimado nem nada E nós vamos transformar ele em aldeão Ele vai ser um atendente aqui do cocobomb Entende? Eu acho que aldeões, pessoal Não abrem trapdoor Então eu vou colocar aqui assim, olha Aqui Beleza? Sim Do lado Eu vou colocar o brew stand Que eu acho que é legal Que a gente vai botar umas poções assim Vai ficar legal Os copos de água, né No caso Eu queria poder, pessoal Encher Aqui, olha Eu vou colocar o caldeirão, tá De um lado Assim E aqui o Brew stand Ó, o caldeirão E a fornalha Vamos colocar mais uma fornalha aqui Aproveitar que a crafting table Tá do nosso lado Vamos colocar o pote aqui Do lado de cá Aí eu quero colocar depois Outro pote aqui do lado, pessoal Mas como eu não tenho argila ainda Como eu disse Será que aqui de baixo tem, pessoal? Eu vou achar Vai ser muito bom Vamos ver Achei Achei, achei, achei Vocês provavelmente não estão vendo nada, né Pessoal Mas é rapidinho Beleza Ótimo Sobe, sobe, sobe Sobreviva Sobreviva Beleza Vamos aproveitar A própria fornalha aqui A gente colocou aqui de decoração Aqui Vamos colocar Isso aqui Essa escada aqui Depois É, pode ser Essas slabs aqui Tá me faltando Beleza A segunda parte da decoração Envolve Panéis de vidro Que eu esqueci de pegar Mas tudo bem Vamos pegar aqui um E colocar ar de decoração Aqui, olha Quer dizer que a gente agora Vende água Beleza Será que agora Opa Eu consigo encher o caldeirão assim Com potes De água Vamos ver, pessoal Eu não sei Não, não, não Tem que pegar o balde d'água mesmo Beleza Depois eu vou lá e pego Não, acho que eu já tenho até Inclusive a argila o suficiente Vamos pegar isso aqui de uma vez Ótimo Vamos pegar mais um Que vai dar Não, não Nem deu o tempo Pode deixar então Deixa pra lá Deixe pra lá Vamos lá Vamos fazer aqui então Mais um pote Decorativo Beleza E coloca aqui do lado De cá E outro cogumelo Bacanudo E tá aí A decoração Última parte Vamos fazer o que? Pescar um peixe É a primeira vez Que eu vou pescar No survival, né pessoal Então vamos lá Vocês gostam de pescar, pessoal? Vocês já pescaram na vida? Eu acho que pescar Não é mais uma prática Que jovem faz Acho que na época Dos nossos pais Eles pescavam bem mais Que a gente pescou Eu cheguei a pescar Era bem legal Vai puxar, puxou Beleza Já consegui Cara, mas eu não queria O salmão não Eu acho que vou pescar Outro peixe Nossos pais Acho que pescaram Bem mais que a gente Como atividade de diversão Mas eu tive Meus momentos de pesca Pessoal Eu sempre achei bem legal Mas também pode ser Bem entediante Dependendo da situação Se você não tá pescando nada Eu decidi Pular o salmão Pessoal Vem, vem, vem Pera, pera, pera Porque O item frame Ele já é meio avermelhado Então o salmão Ele é meio que Sumir no item frame Ia ficar meio esquisito Eu prefiro pegar o peixe Normal mesmo Do minecraft Aquele primeiro O azul Vem, vem, vem Puxou Pegou Peixe palhaço Cara Será que o peixe palhaço Que é legal? Tem que ele é amarelo Também Vai dar na mesma Não Fica legal Gostei Pode ser o peixe palhaço Então pessoal Agora Vamos terminar aqui A decoração Fazendo o que? Nós vamos precisar de Balde d'água Preencher o caldeirão E ficar com mais poções Pessoal Porque agora Chegou a hora Da gente fazer A poção de fraqueza E a maçã dourada Pra gente poder Transformar o zumbi Aldeão Só que acontece Eu acho que está me faltando Um ingrediente específico Que é o cogumelo Aquele cogumelo Meio amarelado Meio avermelhado Que eu não tenho Eu tenho o olho de aranha Vou depositar isso aqui Eu tenho açúcar Deixa eu pegar o balde aqui Que eu vou precisar Um balde só Eu tenho açúcar Mas eu não tenho O cogumelo Que eu estou procurando Eu acho que eu vou procurar ele No nether Eu vou entrar ali no nether E vou procurar por ele Eu vou depositar Isso, isso, isso Isso E está bom por enquanto E o peixe Vamos depositar o peixe Beleza É Acho que é isso mesmo Então pessoal Ah, vamos fazer a maçã De uma vez Vamos lá Ah Espera aí pessoal Eu acho que eu coloquei Foi aqui os vidros Deixa eu fazer os vidros De uma vez Pessoal Pegar ele de uma vez Que eu estava me esquecendo Fazer mais um vidro Aqui olha Vai dar mais três potes de vidro Eu acho que eu posso Depositar dois E depositar os vidros também Vamos ver se encher Esse aqui de água De uma vez Ah E estava esquecendo De mais um detalhe Gunpowder Gunpowder Para eu poder Fazer com que a poção Seja atacável É assim mesmo A gente sempre acaba Esquecendo de alguma coisa Deixa eu Pegar aqui Isso Beleza Bom Nós já temos As três poções Vamos colocar elas No stand De uma vez Vamos lá Subindo E eu vou aproveitar E pegar a carne Depois Na volta A decoração Já está Pronta Eu não queria Nada demais Eu coloquei Tudo que eu queria Fornalha E caldeirão Talvez um Orquibente Aqui também Vamos ver Mas por que eu estou Conseguindo clicar Agora deu Vamos colocar aqui De uma vez Depois a gente Vem aqui E coloca O Olho de aranha Fermentado Vamos pegar aqui Água E encher O nosso Caldeirão Beleza Ótimo Agora pessoal Então eu vou pegar A carne Vou fazer uma maçã Dourada também E a gente vai pro Nether Vamos lá Cara Eu estou pensando Que vai dar um trabalho Achar esse aldeão zumbi Eu acho que vai ser Difícil Cara Mas tudo bem A gente precisa Do atendente No cocobongo E já está Anoitecendo Vamos lá Então pessoal Vamos pegar A maçã Barras de ouro Que valem mais Do que dinheiro E pegar as carnes Beleza Opa Deixa eu pegar o carvão Também né cara Vamos fazer aqui A maçã de ouro Dourada Saudade pessoal Da época Que a gente podia fazer Uma maçã Dourada Apenas com Pepitas de ouro Isso aí é bem mais barato Mas fazer o que Bom Como vocês podem ver Pessoal Está anoitecendo Então eu vou dormir E vou entrar no portal Do Nether E a gente se encontra lá Para a gente poder Caçar esse cogumelo Que eu ainda não tenho Pronto pessoal Estamos de volta E já demos a sorte Que a gente precisava Bem na entrada Aqui A gente tem Os nossos queridos Cogumelos E eu não sei Por que eu não tinha Pegado vocês antes Seus mauritos Deixa eu só ver aqui pessoal Se a nossa volta Tem mais cogumelos Que vai que a gente Precisa demais né Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha Dois baby pigments Que legal Vocês nem parecem Tão feios assim Vamos lá Vamos ver aqui em cima Se não tiver A gente vai ficar Procurando muito não É só para eu ver Se acaba encontrando Mais um pouco Tudo bem Vamos voltar lá então Acho que já Ah aqui tem mais Beleza Ótimo Nove Para a gente não faltar mais Para não ter mais problema Com isso Vamos voltar Para o nosso mundo Deixa eu fazer o olho fermentado De uma vez pessoal Beleza Olho fermentado Vou fazer só um mesmo Ótimo 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 Estamos de volta E vamos lá Para o nosso brew stand Para a gente fazer Várias poções de fraqueza Subindo aqui Vamos vir por aqui Que é mais rápido Nossa cara Já estou com fome De novo Beleza Beleza Vamos lá Opa Isso Vamos colocar aqui O olho fermentado E esperar fazer o efeito Vai demorar um pouquinho Enquanto isso A gente vai fazer Na maratona Aqui olha Então pessoal Enquanto está esquentando Eu queria falar com vocês Eu ainda estou em dúvida Onde eu vou construir O farol Da nossa praia Eu pensei em fazer aqui Ia ser legal Olha É um ponto legal Mas eu também pensei Em esticar um pouco mais O deck O pier Perdão E fazer o farol Lá na frente O que vocês acham? Tem que ver Qual que é a melhor opção Pessoal Hum Não sei ainda Talvez pra cá então Ou pra lá Mas com certeza A gente vai ter o farol Beleza Já foi Já foi Ótimo Proção de fraqueza feita Pessoal Agora a gente precisa fazer Com que ela seja atacada E com isso a gente faz Com gunpowder Enquanto esquenta A gente faz outra maratona Aqui olha Maratona de São Silvestre Em volta do cocobombo Hum A gente precisa depois Também fazer o caminho Pessoal Até aqui embaixo Por exemplo Pegar assim olha E vir descendo E tal Só que eu vou precisar De bem mais Gravel Do que isso aqui Que eu tenho agora É deixa assim Por enquanto vai Até porque As nossas poções Estacáveis Já devem estar prontas Beleza Vou deixar As outras duas aqui Pessoal Eu vou ficar com essas Beleza Agora a gente já Tá pronto Pessoal Para procurar O zumbi aldeão Que ele vai se tornar Aldeão de novo Só que né A gente precisa Esperar anoitecer Para ir para a parte Mais difícil Que é realmente Encontrar esse zumbi Não vai ser fácil Porque a probabilidade De encontrar Um zumbi aldeão É bem menor Do que o zumbi normal Mas a gente vai tentar Então eu vou esperar anoitecer E a gente volta Para começar a caçada Do zumbi aldeão Já volto pessoal Anoiteceu pessoal E agora O bicho vai pegar Antes da gente começar A nossa caçada Eu já vou adiantar Uma parada aqui pessoal Vou tirar essa trapdoor Que eu tenho certeza Que se eu abrir ela O zumbi não passa aqui Eu tenho que tirar ela mesmo Ótimo Vamos começar então Vamos começar Eu estou Estou pressentindo Uma treta Vamos lá Cadê os monstros Cadê você Safadinhos Um creeper ali Um enderman ali Eu não queria pessoal Ter que Ir muito longe Atrás desse zumbi aldeão Porque caso eu ache Lá na frente Imaginamos Pelo lado de lá Imagina o tanto Que eu vou ter que atrair ele Até a nossa praia Não ia ser legal né Então eu queria ver Se eu encontro Algum aldeão Villager Por aqui Olha Ali tem um aldeão Zumbi Perdão Mas ele é zumbi normal Aparentemente Temos um esqueleto Temos um creeper Temos muita coisa Mas não temos O que nós queremos Isso não é bom A gente pode andar Um pouco mais aqui Pra frente Pra Na hora que voltar Ali eles podem estar Trocando Gerar outros monstros Eu acho Não Ainda continua Os mesmos monstros Vamos ver aqui Pro lado de cá Vamos dar a volta Aqui olha Ali na área das árvores Podemos encontrar Algum Villager Zumbi Do capiroto Ali tem outro zumbi Vamos ver Como está o estado dele Lembrando pessoal Que a chance Da gente Encontrar Um zumbi Aldeão É bem menor Vamos tirar essa pada aqui Ah cara Melhor deixar já pronto Aqui né O que eu vou precisar Ali é um zumbi normal Já vi que é um zumbi normal Eu estou tentando Evitar confrontos Tá pessoal Porque né Pra que Ih creeper Sai pra lá Sai creepers São dois creepers Sai 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 Ele deu uma aranha Não quero você Não Vamos ver se a gente Vai dar sorte Vamos ver se a gente Gerou outros monstros Se não Continua nos Mesmos monstros Aqui Ali Ali Tem um zumbi Mas acho que é o mesmo Ali Achamos 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 outro Ótimo Caraca Quanta sorte Quanta sorte Eu vou matar um deles Porque eu só quero um mesmo Tá pessoal Eu estou tentando Zumbi aldeão Três Velho Três Deixa eu matar o certo Beleza Vamos lá Vem 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 você Vem aqui Bichinho Vem Vem Desce aqui Ah Eu não acredito nisso Tá vindo o creeper também Pera Vou ter que fugir pessoal Eu não acredito nisso Vem você só Eu acho que a capacidade de perseguição do zumbi é muito maior que a do creeper Tá vendo O zumbi veio O creeper ficou Agora a gente vem Traz ele pra cá Aqui Aqui bicho bulbo Ai cara Ai sai Ai 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 Sai Sai Beleza Agora O que a gente vai fazer pessoal A gente vai tacar Ih lá vem outro Nossa velho Pera Vamos tacar aqui A splash potion Tacou E aqui a maçã Pera 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 Pronto Deu Tá vendo Olha esse barulho De capiroto E ele tá ali Numa transformação Cabulosa E agora a gente tem que esperar Ele transformar Em um aldeão normal Caraca A gente deu muita sorte pessoal Deu spawn de 3 aldeões zumbis E eu falando que a probabilidade Era muito menor Mas vamos lá Vamos esperar Eu Eu até poderia Tentar transformar Outro aldeão Pessoal Mas eu acho que não vale a pena Por enquanto não Quando eu for fazer por exemplo Casas É E vilas Eu pretendo fazer algumas casas Pra aldeão mesmo Aí sim Eu transformo mais Mas por enquanto Eu vou meter a espadada Eu vou meter a espadada E agora pessoal A gente tem que esperar Eu não sei quanto tempo leva não Mas ele fica lá Paradão Loucão E vem mais zumbis Pode vir zumbi Pode vir Eu não quero sair de perto daqui Pessoal Pra não correr o risco De eu me afastar E por algum motivo O zumbi Desaparecer Entende? Então eu vou esperar Então eu vou esperar Eu acho que eu vou dar uma cortada No vídeo pessoal Porque realmente Eu acredito que vai levar Uns 3 a 5 minutos Pra ele se transformar Num Zumbi Para aldeão De zumbi para aldeão Então Acho que vale a pena esperar Pessoal Bem olá Para o nosso Atendente Do cocobongo Ele está aí pessoal Caraca Eu estou muito feliz Ele troca 9 ferros Por Um diamante É uma troca justa Vou tentar empurrar ele um pouquinho Pra lá Isso Sai daqui Pessoal Estou muito feliz Conseguimos Nem foi tão difícil assim né E agora A gente tem O atendente Do cocobongo Eu vou ficar por aqui hoje pessoal Não era pra ser nada Muito elaborado Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do nosso novo amigo Seja bem vindo O atendente Do cocobongo Você vai ficar aqui Para sempre Então eu fico por aqui pessoal Agradecendo a visualização De vocês Se curtiram Deixem seu like Seu favorito Compartilhem esse vídeo Porque ajuda demais De igual canal E se você não se inscreveu Meu brother Se inscreve Para não perder nenhum vídeo Beleza Fico por aqui pessoal Até a próxima Falou E fui Fui pessoal Fui atendente Do cocobongo Tchau 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 Tchau